Oi pessoal, eu sou o João Neto do canal Lucrando com Tudo. Hoje é o nosso segundo vídeo que estamos passando para vocês. Você que está assistindo esse vídeo, que vem começando a acompanhar o nosso conteúdo, você deixa um like aí ou um dislike, caso você não goste do conteúdo. Faça seu comentário, faça sua pergunta, tire sua dúvida, que dentro do possível eu irei responder. Hoje nós vamos falar se ser rico hoje é uma coisa simples. Ou é mais fácil do que no passado. Na era da informação, ser rico foi uma coisa muito mais fácil do que nos períodos antigos. Porque a era da informação possibilitou muitas pessoas em cidades pequenas pelo mundo a ficarem milionárias através da internet, seja ela através de influências, seja eles através de vendas de produtos. Produtos que as pessoas às vezes só vendiam em uma cidade pequena, elas passaram a vender para o Brasil inteiro e até para o mundo. E vendas ainda é uma das formas de se empreender. Tudo é venda, mas é a forma de se empreender que você mais enriquece, com mais rapidez ainda é vendas no mundo inteiro. Para você tirar uma base, o salário de vendedores da maioria das empresas que existe, ele é um dos maiores salários que a empresa tem que pagar. Ainda é dos vendedores da empresa. Os representantes que saem vão vender produtos e tal para o mundo inteiro. Se você pegar a lista dos homens mais ricos do mundo, todos eles são ou são investidores ou eles são empreendedores. No Brasil existe um grande nível de pessoas que empreendem. É difícil empreender no Brasil, mas acontece que é uma forma excelente de você agariar riqueza. Mas, João Neto, é fácil eu ser rico hoje? Como eu faria para me começar a trilhar nesse caminho da riqueza? Primeiro, não fica procrastinando e mudando todos os dias o que você tem que fazer hoje e passar para amanhã. Depois, mas eu não tenho um dinheiro e tal. Qual seria a primeira coisa? Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com investimento e que sabem dos jovens de hoje, a primeira coisa que uma pessoa deveria mexer e a principal para começar a economizar, para ter outras receitas, para começar a fazer outras coisas, e consequentemente conseguirem ganhar investimentos de outras coisas, seria moradia. A moradia tem um fato decisivo na questão de economia de dinheiro. porque os bairros, quando você mora em um bairro muito caro, tudo lá é mais caro. O pãozinho é mais caro, a comida é mais cara, a verdura é mais cara, tudo é mais caro, até por uma questão de uma regra administrativa. Tudo naquela região, aluguéis, tudo para o pessoal manter os comércios, também são mais caros. Ah, mas o que eu ganho e tal, eu estou pagando. Se você não sacrificar nada seu, é muito difícil. A riqueza, ela exige uma coisa, se chama economia. Todas as pessoas que são ricas, elas economizaram com algo. E isso a gente está falando de pessoas que enriqueceram e ficaram ricas, que elas saíram de baixo. Não daquelas pessoas que receberam fortunas ou de herança, e que tiveram muitas mais facilidades e tal na vida. Mas as pessoas que enriqueceram e saíram de baixo, têm que economizar. Esse é um dos segredos e tal. Mas como eu economizo se eu ganho pouco? Não, isso é uma desculpa. Tudo na vida, para que você chegue nesse nível, exige o que nós chamamos de sacrifício. Ah, não quer dizer que você vai sacrificar tudo seu, no final de semana, as suas alegrias, algumas coisas que você tem, que, além disso, seus hábitos. Você tem que mudar seus hábitos. Sacrificar as coisas, por exemplo. Vamos supor que durante o final de semana, você tomaria cinco cervejas. Então, você vai tomar duas cervejas. Você chamava todos os finais de semana, amigo seu, para vir na sua casa. E esses amigos, muitos deles, às vezes não traziam uma coisa, aumentavam sua despesa. Você vai chamar um no final de semana, sim, e outro não. Você sacrifica algumas coisas para você economizar. A moradia, nesse caso, nós falamos, eu acho que muitas pessoas que trabalham com investimentos falariam a mesma coisa, que seria o sacrifício à moradia. Porque, às vezes, você mora num bairro bom, não relativamente num bairro muito rico, e que você consegue pagar um aluguel mais baixo, quando você mora de aluguel. A maioria dos jovens moram de aluguel. E uma parte desse aluguel, você economiza e consegue fazer outro tipo de investimento. Seja uma aplicação de renda fixa, ou seja outro tipo de negócio que você quer testar, e que você precisa correr alguns riscos para você investir e ver se você ganha muito mais. Então, nesse caso, a moradia seria a coisa mais simples para você sacrificar. Existem vários tipos de sacrifícios que as pessoas podem fazer. A título de exemplo, eu no meu passado, amigos meus me chamavam todos os finais de semana para ir para a pizzaria, para me sair, e eu comecei a diminuir o final de semana, e muitos finais de semana eu falava que estava sem dinheiro, mas eu tinha dinheiro, e eu ia com o meu carro, e eu economizava aquele dinheiro e colocava numa aplicação. E depois peguei aquele dinheiro e coloquei em negócios. Como você pode, por exemplo, iniciar um negócio? Vamos lá. Você poderia, por exemplo, usar a sua rede de amizades, de todos os seus amigos, das pessoas que convivem ao seu redor, para você começar a vender alguns tipos de produtos. A título de exemplo, você poderia pegar, depois de fazer o sacrifício de economizar um dinheiro, você poderia comprar um celular e anunciar ele para vender. Esse celular poderia dar uma renda para você, ou uma lucratividade de R$100, tá? Estou fazendo isso aqui a título de exemplo. Se durante um mês você conseguisse vender dois celulares, o que é uma coisa totalmente simples, e com uma lucratividade relativamente baixa, quando você está falando de R$100, R$80, e está em um celular, você economizaria nesse mês R$160, R$200 do lucro do celular, uma receita que você anteriormente, mesmo você trabalhando em outro lugar, você não tinha. Então, essa receita seria uma reserva, que iria para uma aplicação sua, e você continuaria, você mandaria a lucratividade do celular para uma aplicação, e manteria o capital comprando mais uma vez um produto no próximo mês, e anunciando e vendendo. Isso pode se repetir no seu ciclo de amizade, você pede para um amigo, um amigo indica você para outro amigo, e pode se repetir no seu ciclo de amizade, como eu estava falando anteriormente, em outros produtos. Isso pode ser um creme, isso pode ser um perfume, um esodorante, ou ambas essas coisas ao mesmo tempo. Você não precisa trabalhar com o volume, e sim com pequena quantidade, um celular ou dois celulares, um perfume, dois perfumes, um creme. O creme, você, por exemplo, que é mulher e tal, e tudo para fazer isso, e você pegar e colocar no seu dia a dia, para que você tenha lucratividade daquele produto, e você consegue, naquele lucro, colocar em uma aplicação, em uma reserva sua, para que você comece a ter receitas extras. Essas receitas que você vai juntando, partes delas você pode aplicar, e parte você pode reinvestir dentro de algum negócio paralelo. Dessa forma, muitas pessoas descobrem ramos comerciais, mesmo trabalhando, que são até boas para elas, e começam a achar um novo nicho de mercado, mesmo trabalhando de empregado em uma empresa, até elas conseguirem ter receita suficiente, para elas poderem se desvincular do seu emprego, ou manterem os dois, ou até, por exemplo, começar um negócio, que às vezes é com a sua esposa, ou com parceria com um amigo, ou ter parceria com um amigo seu também, que faz isso, e te passa parte da lucratividade. Hoje, pessoal, eu acho que isso aqui já seria de bom tamanho, para passar para vocês, para esses vídeos não ficarem muito longos. Eu gostaria que vocês dessem o like ou o dislike, sobre esse assunto, que comente aí, e que falem e tenham ideias de formas que vocês gostariam, e que gostariam também de ouvir que eu passasse para vocês. Então, a princípio, é uma ideia passar para vocês, e de coisa do dia a dia, que eu vivenciei no meu passado, e de que também fiz isso, e que foram formas de levantar dinheiro para outras coisas que eu investi, e que tenho até hoje. Estamos juntos, vem comigo, vamos passando de tempo em tempo, e todos os dias que eu puder, eu vou postando um novo vídeo, colocando para vocês. Valeu!